Vamos, vamos, que o Luiz já está aqui. Já estamos aqui. Luiz, é hoje, tá? A minha mão tá gelada, mas eu tenho certeza que a sua não tá. Então é você que vai, né, colocar sorte nessa urna. Pois não? Oi? Você que comprou na loja, hoje é seu dia, né? Seu dia. Vamos lá. Nossa, atenção, clientes da loja Mariano, quero que vocês cruzem os dedos, porque são 280 reais. Saiu. Saiu, Luiz. Jennifer da Silva. Olha a Jennifer. Final do telefone, 7403. Quem atendeu ela foi a Maria, e a senha é 0891. Eu conheci a Maria. 0891. Opa. Sim? É. Assim. 0891. Tá valendo. Bora, Israel. Bora. Bora, porque é 280 reais. Valendo? Valendo. 089. 0891. 0891. Atenção, Jennifer. E aí, é Maria, Maria. Tá com o bracelete de Maria. Ah, é, tá com o meu nominho aqui, ó. Maris. Mas enfim, vamos lá para a próxima ganhadora. Me ajuda aqui, Luiz. Me ajuda aqui, Luiz. É a Andrênia? André. Andrênia. 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 Valendo? Valendo. Valendo. 0. 0. 3. 3. 1. 1. 4. 4. Foi. Não. Deixa eu sair. A minha mão estava de picolé, certo? A sua não está. Vamos ver. Então não tem desculpa para você não acertar. Não é mesmo, Luiz? É verdade. Então é com você. Ó, ó o ritual. Israel Espírita. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos pegar com glamour. Quero ver. Aqui, dona Maris. Por favor. 50 a 50. Ah, mas não é possível. Mentira. É o Adriano Diogo. Final do telefone, 6319. A senha que ele colocou, 0386. Será Adriano? Adriano. Está vendo? Fala de mim. Adriano. Não. Fala. Adriano. Agora eu quero ver essa mão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, Mari. Deixa eu ver. 0, 3, 2, 1. Já esqueceu? Valendo. 0. Ai. Ai. Foi. Foi. Jesus. Jesus. Eu não estou acreditando, mas a sua mão está quente. Era para você ter pegado um papel certo. Aí eu não tenho culpa porque o Adriano errou. Você está vendo, não é, Luiz? Você está vendo, né? Como que eu sofro. Acontece. Acontece. Mas o bom é que o cofre já está engordando de novo, né? Agora segunda-feira, trezentão. Isso. Meu Deus, hein? Hoje é dia... Três peixinhos, hein? Hoje que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Hoje é dia 2 já. 22 de junho. Gente, já perdeu tudo ali. Não, já perdeu tudo. Segunda-feira, gente, 5 de junho. 5 de junho, 300 reais, né, Luiz? Já dá para começar a semana muito bem, né? Não, já dá para comprar um super presente do Dia dos Namorados lá na Loja Semaneano. Eu só preciso de uma dica, vai. Uma dica, pessoal. O primeiro número é o zero. Não, mas espera. Você vai dar outra dica? Outra dica. Eu não acredito. Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Já sabe que segunda-feira tem, né? Segundo número, hein? Segundo número é o 9. Olha aí! Tinha muita gente acertando o segundo número, Luiz. Tinha muita gente acertando os quatro dígitos, né? Eu não sei que tem que acertar os quatro, mas assim, né? Já está com o pezinho dentro. Já acertou o zero e o 9. Olha aí! Tem 50% agora, né? Muito bem! Segunda-feira, trezentão no cofre. Luiz veio aqui. Luiz está sempre bomzinho, né? É 2, 3, 9. Não, eu estou muito bom. Toda vez que ele vem, ele traz um dígito. Eu também fico muito feliz. Eu não ganho, né? Não ganho, mas você ganha. Luiz, obrigado, meu irmão. Sucesso lá. Boa semana pra vocês. Luiz, muito obrigada mais uma vez, mais uma semana. Ó, aí vem. Todo dia, acessa aqui, vocês concorrem, viu? É nóis. Todos os dias vocês concorrem aqui com a gente, pelas nossas redes sociais, também pelo Facebook, né? E pelo nosso WhatsApp. E lá, pra você aumentar as chances, passa lá na Lojas Mariana, faça sua compra e preenche o pãozinho por lá também, ó. Já tem mais uma dica, 0, 9. Isso aí. Quero só ver, Luiz. Agora tá ficando fácil, hein? Segunda-feira, trezentão. Meu Deus. Vamos embora? Ah, não quero. Então fica aqui, tchau, gente. Eu quero ficar aqui. Luiz, muito obrigada. Obrigado a vocês, viu? É nóis. É nóis. Um ótimo final de semana a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se comportem, aproveitem com moderação. Isso aí. Isso mesmo. Bom final de semana. Segunda-feira estaremos aqui. Beijo. Tchau. 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 Tchau.